Então, começar cantando o mantra, a gente manda de Dambaterim para a gente fazer essa parte. Eu e o Beda, vou cantar o homem e depois vou cantar o mãe. Se quiserem cantar o homem, fica bom. A Mãe, a Mãe. 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 A Mãe, a Mãe, a Mãe. A Mãe, a Mãe, a Mãe, a Mãe. A Mãe, a Mãe. A Mãe, a Mãe, a Mãe, a Mãe. A Mãe, a Mãe, a Mãe, a Mãe. A Mãe, a Mãe, a Mãe. A Mãe, a Mãe. A Mãe, a Mãe. Eu fiz essa última rodada, vou dar uma rodada de comprar vários livros e aí depois vocês podem dar uma olhada também. A maior parte deles vai ser em inglês. Um outro livro que eu peguei para estudar mais nesse curso foi esse, que o nome dessa parte de ginecologia é Striraroga. Striraroga. É o conhecimento sobre o Striraroga made easy, facilitado. Eu estou mostrando aqui para a câmera só para o pessoal depois que for assistir isso. Não tem nada em cima da sua cabeça não, só na câmera, tá bom? E eu fiz algumas pequenas marcações aí com esses post-its. Esse outro daqui também é um livro mais avançado, Ayurvedic Concepts in Ginecology. E aí tem bastante coisa em sânscrito. Aí dentro são, digamos, livros mais que as pessoas leriam na Índia sobre o assunto. Aí depois vocês vão passando com calma. Esses dois livros especificamente, eu comecei estudando por eles, mas eu falei, cara, esse curso vai ficar muito cabeçudo demais. Isso é um lugar do que eu estou estudando e não exatamente um curso mais de apresentação sobre o tema. Eu abaixei um pouco a cola, resolvi pegar mais leve. Aí eu tirei do armário esse livro que eu já usei, no primeiro livro de Mulheres. E ele é bom porque ele tem português. É Medicina Ayurvédica para Mulheres, um cara muito bom. O Atreia. E o bom dele é que ele não é o único livro nesse assunto em português que tem disponível. Aí eu olhei o Atreia e falei, bom, mas ainda é muita informação demais para a quantidade de tempo que a gente tem. Aí eu cheguei de novo no assunto clássico, que é a minha principal referência quando eu vou fazer o curso, principalmente pela clareza com que ele expõe as coisas. Então eu voltei para esse pequeno compêndio dele, Ayurvedic Perspectives on Selected Pathologies. E a gente vai dar uma olhada no capítulo de Female Issues, que é o capítulo 26. Eu falei, isso daqui está de bom tamanho. Para a quantidade de tempo que a gente vai conversar, etc e tal. Então basicamente se vocês quiserem, se vocês entenderem inglês, e quiserem olhar só uma coisa para, digamos assim, entender o mais fundamental da parte de menstruação desse curso, vai por aí. E esse livro daqui é um livro já mais avançado dele, que é o textbook 3, que é mais da parte de management and treatment. Então um que é o amarelinho, é os fundamentos, o dois que é o azulzinho, é o diagnóstico, e esse é o tiquitza, é tratamento. E esse daí é o que eu vou usar primeiro nessa fase inicial. Quando a gente tiver... Falando sobre o conceito do Ayurveda em relação à mulher. O conceito do Ayurveda em relação a uma boa menstruação. Porque para o Ayurveda o mais importante é a gente ter uma menstruação saudável. E ter um estilo de vida que facilite a gente ter uma menstruação saudável. Se a gente fica focando muito na ideia patológica da menstruação, ah, está com desmenorréia, então tem que fazer isso. Ah, está com menorréia, tem que fazer isso. Ah, está com metrologia, tem que fazer isso. Ah, está com menorragia, tem que fazer isso. Ah, está com polimenorréia, tem que fazer isso. Isso é uma visão errada do Ayurveda. Ao meu entendimento, pelo menos, eu acho que... Eu estou bastante seguro de dizer que isso é uma visão errada do Ayurveda. Porque o Ayurveda está mais interessado em você menstruar com saúde. Seja fazendo yoga como a gente fez hoje de manhã. Seja comendo a alimentação adequada quando a gente vai almoçar. Seja fazendo pranayama, manto e etc. Então, um olhar ayurvédico sobre a menstruação, ele é majoritariamente atencioso à saúde. Como a gente faz para ser saudável com a nossa menstruação. E não exatamente o que a gente faz para reparar os problemas menstruais que a gente já está tendo. Claro que a gente vai ter uma questão sobre isso também. Mas hoje, nas nossas duas primeiras horas, desses quatro horas que a gente vai ter na manhã, vai estar muito focada na questão da saúde da menstruação. O que a gente precisa fazer? E o que, se a gente fizer errado, vai acontecer em relação à nossa menstruação? E não só esse foco. Ah, então agora vamos saber tudo o que a gente precisa para resolver cólica. Pensamento Ayurvédico não é esse. A gente, no pensamento Ayurvédico, vai fazer tudo o que a gente pode para não ter cólica. Para não ter menopalda. Para não ter TPM. Isso é o foco fundamental do Ayurveda, de fato. E quando isso falha, ok, a gente não conseguiu seguir aquela rotina, porque a nossa vida não sei o que, etc, etc, e tal, tudo bem. Mas nunca perder de vista o objetivo fundamental do Ayurveda, que é manter a saúde. e não exatamente ficar reparando os desequilíbrios. Ah, porque isso é fato, porque isso não sei o que, então eu tenho que fazer isso. É claro que como terapeuta isso é bom, mas para o teu estilo de vida, não é esse o foco. Ok? Estamos juntos até aqui? Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma questão? Não? Ah, esse, acho ou não? Isso daí, o do atleta, você consegue achar ele na internet. Ah, mas eu acho que, de vez em quando, hoje em dia, como Ayurveda está sendo mais pop, como Laura Pires, etc, e tal, de repente você até consegue encontrar ele em uma loja comum. Lá no Rio tinha uma livraria dentro de uma loja de acupuntura, chamada Acupuntura Center, que sempre tinha esse livro. Então, assim, essas livrarias mais focadas no setor de saúde também devem a... São Paulo, aliás, o que eu acho, né? São Paulo, você acha. Se não achar em São Paulo, também, como é que você vai achar? Não é, assim, no Brasil. É, na internet. Tá, mas... Não é, assim, não é, assim, não é, assim, não é, assim...